Você sabe qual que é a dosagem correta de cafeína? Então fica comigo nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo eu vou trazer informações sobre cafeína e exercício físico. Pessoal, a cafeína é um recurso ergogênico, portanto ela age diretamente no nosso sistema nervoso central, o que pode reduzir a sensação de cansaço, de fadiga, de diminuir a percepção ao esforço físico. Para quem pratica exercício físico, então, a cafeína pode causar uma sensação de redução no cansaço, na fadiga. A cafeína também estimula a liberação e captação de cálcio, que é um mineral que fica no nosso músculo esquelético, que tem total relação com a contração muscular. Então, se a cafeína estimula a liberação de cálcio, ela pode aumentar a resistência muscular, o que é muito interessante para quem pratica exercício físico também. Ainda, a cafeína aumenta a mobilização de gordura, contribuindo para o aumento da resistência aeróbica, para o seu condicionamento físico, uma vez que a gordura é o nosso substrato energético que mais tem calorias por grama. Tem em torno de 9 quilocalorias a cada grama de gordura no nosso corpo. Portanto, se aumenta a mobilização de gordura, isso pode favorecer até mesmo as questões do emagrecimento. Isso se você tiver uma dieta muito bem equilibrada e um bom programa de exercício físico. E quando nós falamos de exercício propriamente dito e ingestão de cafeína, a literatura sugere que, para fins de rendimento físico, para melhorar a performance, a cafeína deve ser ingerida em torno de 45 a 60 minutos antes do exercício físico. Só que o seguinte, qual é a dosagem de cafeína realmente para se ter uma melhora da performance, uma melhora da força, da resistência, da potência muscular? A literatura sugere, então, pessoal, que a dosagem de cafeína segura, eficiente, vai de 3 a 6 miligramas por quilograma de peso corporal. Então, tem essa faixa para trabalhar a dosagem de cafeína, 3 a 6 miligramas. Menos do que 3 miligramas não tem nenhum efeito na performance quando a gente fala de exercício físico. Mais do que 6 miligramas ainda é discutido na literatura, porque pode ter efeitos adversos muito importantes. Agora, essa dosagem aqui, ela parece ser a mais segura, segundo a literatura. Essa dosagem de 3 a 6 miligramas por quilograma de peso é por dia, pessoal. Por dia! Então, eu vou trazer uns exemplos aqui para vocês de como que a gente pode manipular essa dosagem de acordo com o peso corporal. Olha só. Tomando como exemplo uma mulher de 55 quilogramas, que vai tomar cafeína, para melhorar a força, melhorar a resistência, ter um pouquinho mais de disposição para treinar, essa dosagem vai ser, no mínimo, 165 e, no máximo, 330 miligramas por dia. Agora, um exemplo de um masculino de 70 quilogramas, a dosagem vai ser entre 210 a 420 miligramas. Só que tem um detalhe muito interessante, muito importante aqui, que você tem que tomar cuidado. Que é o seguinte. Essas dosagens que vocês estão vendo aqui nesses exemplos, são dosagens ao dia. Só que a Anvisa, por exemplo, ela sugere que as doses únicas de cafeína não ultrapasse 200 miligramas. Ou seja, por mais que eu tenha uma pessoa que precise de mais de 200 miligramas de cafeína por dia, essa dose não pode ser única. Então, se nós pegarmos o exemplo aqui deste homem de 70 quilogramas, e que vai ser trabalhada uma dosagem de 6 miligramas por quilograma de peso, ou seja, 420 miligramas por dia, essa dose não pode ser única, porque vai passar de 200 miligramas. É importante, então, que essa dosagem seja separada ao longo do dia, para a questão de segurança. Beleza? E mais uma informação para vocês, que é de acordo com os estudos mais recentes. A suplementação de cafeína, quando a gente pensa em performance, ela tem uma vida aí de em torno de 20 dias. Ou seja, passou dos 20 dias ou próximo a 20 dias do uso de cafeína, o efeito começa a diminuir. Eu começo a não ter tanta sensação, assim, de benefícios que a cafeína pode promover, quando eu passo de 20 dias. Então, é muito importante que a sua estratégia seja muito bem organizada. Beleza? Se você gostou, dê um like, compartilhe o vídeo. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários, que eu atendo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.